Olá meus queridos, boa noite, bom dia, boa tarde, o prazo da atividade estão encerrando, vocês observaram lá? Nós vamos deixar para a última hora. Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu, com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também, me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém, nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra, carinho, seu ninho, não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece, sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer, ela me disse adeus e se foi, tem seu nome e eu sei dizer, de onde ela veio pra lá.